Fala gente bonita que me acompanha, tudo bem por aí? Seguinte, nesse vídeo eu vou responder mais uma pergunta dessa minha audiência incrível, dessa minha audiência maravilhosa, dessa minha audiência apaixonante que me faz perguntas para que eu tenha temas de vídeo. Seguinte, Rejane, qual o limite de atenção que a gente deve dar à audiência? Bom, 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 minha resposta, sincera, verdadeira e transparente para essa sua pergunta é, a sua atenção é sua e você dá a quem você quiser. Eu sou uma pessoa que eu fico muito preocupada em não responder as pessoas que falam comigo. Aliás, eu não durmo se eu tiver alguém para responder. Por isso que eu peço ajuda, porque eu quero realmente que todas as pessoas que se dirigem até mim tenham uma resposta. Só que essa sou eu, eu prefiro dar atenção às pessoas e eu entendo que essa atenção que eu dou para as pessoas, elas me revertem em sentimentos bons, em companheirismo, em defensores da minha pessoa. Mas, como eu já disse, esta sou eu? E você pode fazer como você quiser. Segue o teu coração. Mas lembra, quanto mais a gente se importar com as pessoas, mais as pessoas vão se importar com a gente. Rede social é mais ou menos como todos os relacionamentos que a gente tem na vida. Se a gente dá da gente, a gente tem dos outros. E, na verdade, essa pergunta eu já recebi de outras formas. Já recebi perguntas de pessoas preocupadas. Será que se eu der muita atenção para a minha audiência, eles vão, de fato, contratar o meu serviço? Eles vão, de fato, comprar o meu curso? No meu entendimento é assim, se as pessoas acharem que a gente é disponível de graça, elas vão entender que, se elas pagarem pela nossa presença, pelos nossos cursos, pela nossa mentoria, pelos nossos melhores amigos, seremos mais disponíveis ainda. Então, essa é a minha visão sobre disponibilidade de atenção à audiência. Só que, quando as pessoas imaginam que elas vão pagar pelo seu produto e que você, então, vai estar mais disponível do que você está quando elas ainda não pagaram, isso tem que ser verdade. Então, na minha humilde opinião, o mais importante é a coerência entre a quantidade de proximidade que você tem com as pessoas da sua audiência que não pagaram pelo seu curso ou pelo seu produto e a quantidade de atenção que você dá para as pessoas que pagaram pela sua mentoria, que pagaram pelo seu curso, que pagaram pelo seu serviço. Se você dá a entender que a pessoa pagando, ela vai ficar mais próxima de você, isso tem que se concretizar. Como, por exemplo, eu procuro atender todo mundo nas redes sociais. Eu tenho ajudantes para isso. Às vezes, quando é só enviar um link ou dar uma resposta que é genérica e que está em alguns dos meus conteúdos, a minha equipe me ajuda. Quando a resposta é íntima, pessoal, é de alguma coisa que eu tenho que dar opinião e eles me sinalizam e eu vou lá e respondo. Agora, os meus alunos do Criadores de Conteúdo, combinado com eles, é que eu tenho um grupo no Telegram. Então, todo dia eu entro no Telegram e converso com eles e respondo as perguntas e interajo com eles. Eu também tenho uma combinação de que a lista dos meus melhores amigos é só para alunos. Então, os meus alunos estão ali e eu me comunico com eles através dessa lista que é só para eles. A sua disponibilidade para quem comprou de você e para quem apenas te segue, mas é um possível comprador, é você que determina. Mas é importante que exista uma coerência e é importante que você entregue mais, não apenas o combinado. Valeu? Então, se você gostou desse vídeo, passa a me acompanhar te inscrevendo aqui no meu canal. Valeu? Terça e quinta a gente tem um vídeo sobre assuntos diversos de criação de conteúdo, marketing digital, hacks de Instagram e outras cossitas mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Dudu, deixa minha pele bem bonita, que é dermatologista, deixa minha pele bonita. Dudu, não é de torta, é dermatologista, deixa minha pele bem bonita nesse vídeo, tá? Bem bonita, bem bonita.